Uma rede de televisão norte-americana fez uma pesquisa que é realmente surpreendente, cara, você não vai acreditar. Saiu uma pesquisa falando sobre a toxicidade de jogos, né? Que crianças, entre aspas, de 10 anos até 17, aí já não é tanto criança, né? Adolescentes, basicamente. Jovens que sofreram assédio em jogos. Assédio no sentido de, tipo, foram xingados até certo ponto. Ou seja, você chegou lá e alguém te xingou de otário e falou que ia pegar sua mãe ou as merdas assim. Aí você deve imaginar. Pô, mano, uma pesquisa disso, com certeza, League of Legends em primeiraço. League of Legends em primeiro lugar, Dark. Certeza, League of Legends saiu aí no topo, não? Cara, acredite se quiser, a lista surpreende muito porque o Valorant tá em primeiro lugar, com 80% de crianças de 10 a 17 anos sendo assediadas online, ou seja, sendo xingadas até certo ponto. E isso é uma notícia um tanto quanto bizarra, porque pensa assim, digamos que não só jovens de 10 a 17 anos, você, sei lá quantos anos você tem, você tem... Aqui no laboratório, na verdade, vocês cresceram junto comigo, né? A gente começou... Eu comecei a fazer o laboratório com 20 anos, cara. Agora a gente já tá mais velho, né? Infelizmente, a gente já passou dos 30. Muitos aqui do laboratório passaram dos 30. A média do laboratório é de 25 a 35 anos, sendo que tem muita gente que passou dos 40 também aqui no laboratório, que me surpreende bastante. A menor métrica que a gente tem é pessoas que estão abaixo dos 18. Meu Deus, caraca. O pessoal do LOL envelheceu mesmo. Quando a Riot fala que a comunidade dela envelheceu, realmente eles não estão muito errados, em sentido disso não, né? Mas enfim, a questão é o seguinte. Então, beleza. Você, sendo mais velho do que essa idade aí, de 10 a 17 anos, meu irmão, 80% de chance de você entrar numa partida e o pessoal te xingar. Caraca, 80%? Quer dizer que a cada 10 partidas, 2 partidas eu não fui xingado. Depois os caras reclamam que a gente muta todo mundo. Aí vem a Riot, bonitinha lá, sentada naquela cadeirinha dela, falar o seguinte, Ai, não pode falar que é pro cara pegar e mutar a pessoa que tá xingando, porque senão você coloca a vítima na posição aonde ela está sendo calada, silenciada, porque ela não vai se comunicar com as outras pessoas. Meu Deus do céu, gente. Quando a gente fala pras pessoas pegarem... Desculpa, é que eu fico tiltado com isso mesmo. Porque pra mim a Riot meter essa, mano, é tipo, não ter a mínima noção do que tá rolando no jogo dela. Porque assim, meu irmão, quando eu falo pra você mutar a desgraça do jogo, não comunica-se com ninguém, é por causa disso, a chance de você ser xingado no jogo é muito alta. Então é pra você se proteger. E sendo bem sincero, essa comunicação é importante, porque você pode pingar, avisar, sei lá, manda os remotes. Tem várias formas de você comunicar, que você tá fazendo algo, que você vai fazer algo, sabe? O Counter Strike tem aquelas vozesinhas toscas dele lá, sabe? Go, 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 as porcarias assim, entendeu? Isso serve pra você se comunicar também. Então, e você não tem como se xingar com isso. Eu sei que pode ser usado de forma tóxica, sim. Tem gente que usa isso de maneira tóxica, porém, é muito menos danoso do que alguém pegar e falar no seu ouvido, que vai pegar e entrar na sua casa e te matar. Que nem é o que aconteceu, né? Com aquela streamer, que inclusive viralizou essa treta toda e fez a Riot ter que se posicionar. E inclusive falar que eles iam começar a banir os jogadores por hardware, né? Jogadores tóxicos. Mas pô, Valorant é o jogo... Cara, mano, já pode pensar que Valorant é o jogo mais tóxico do mundo? Caraca, eu achava que o Valorant era tão tóxico quanto o Counter-Strike. Pra você ter ideia, o Valorant, ele tá nessa lista com 80% e o Counter-Strike não tá na lista. O segundo jogo é o Dota. E o Dota não tá tão longe não, tá com 71%. Então, quer dizer que a cada 10 partidas, 7 partidas, você vai ter chance de ser xingado no Dota também. Engraçado que são jogos que tem chat de voz, né? Talvez o chat de voz não seja uma ideia tão inteligente ou interessante assim. Em terceiro lugar tem o Fortnite com 66%. E inclusive é interessante porque o Fortnite é um jogo single player, de certa forma, né? Você joga sozinho ali, mas vai ter gente tóxica, filha da puta, em todo jogo tem, né? Depois tem o Destiny 2, que... Caraca, Destiny tá sendo tóxico. Depois o PUBG. Aí depois o World of Warcraft. Depois o Call of Duty. E Final Fantasy Online, cara. Caraca, mano, World of Warcraft e Final Fantasy Online, esses jogos não tem nada pra você ser tóxico. Embora que é até engraçado, porque a situação de maior toxicidade que eu já peguei na minha vida inteira foi no World of Warcraft. Eu tava jogando numa dungeon, porque pra quem não sabe, o World of Warcraft é um jogo MMO, onde você interage com outras pessoas o tempo inteiro. E tem um sistema que coloca você com outros jogadores, tipo um pareamento. E aí você entra num grupo e você vai fazer umas dungeons. Tipo, a dungeon lá é um bagulho que você tem que sair do ponto A e ir até o ponto B e matar o boss. É basicamente isso. Aí tem umas coisinhas bobas que você faz, mas são bem bobas mesmo. Tipo, aperte o botão, na sequência, 3, 2, 1, pronto. Abriu a porta, agora mate o boss, sabe? Aí dropava um item importante, era um bagulho que demorava de 30 a 40 minutos, que nem uma partida de LOL. Só que era tipo jogadores jogando co-op. Só que em vez de você ter que achar esses jogadores na cidade e levar eles até a dungeon, você pegava o Dungeon Finder e aí você já ia direto, entendeu? Você colocava a sua função e aí geralmente é 3 DPS, um tanque e um suporte que cura. E aí esses 3 iam lá pra dungeon, 5 né? Esses 5 iam pra dungeon e aí eles fariam tranquilamente se eles estivessem com builds bons. E 64% das vezes os caras se xingam nisso e eu passei por uma situação de toxicidade absurda, que cara, eu não posso nem dizer pra vocês, viu? Mas foi uma bagaça escatológica, sexual, horrível, que as pessoas impedem no meio um monte de coisa horrível que aconteceu numa partida dessas daí. E foi uma das últimas partidas que eu tive no World of Warcraft e foi num mapa que é da Horda, que é um dos primeiros mapas da Horda inclusive, que eu esqueci o nome dele, mas era um emaranhado de espinhos lá do Barrens, sabe? É mais ou menos uma dungeon que tem lá que tem um monte de espinho. E caraca, mano, eu lembro que o cara ficava falando umas coisas absurdas, xingando e começaram a brigar e no final das contas terminou só 3 pra fazer a quest e não tinha mais gente. Foi a última vez que eu joguei o World of Warcraft e já vai fazer mais de 10 anos isso e foi essa experiência que eu tive com o jogo, sabe? A pior situação de toxicidade foi no World of Warcraft. Não foi no LoL, não foi no Dota, não foi nem no Valorant, cara, foi no World of Warcraft. Então Final Fantasy Online me surpreende também, porque esses são dois jogos que, tipo, é PvE, mano. É raramente a situação de PvP nos jogos, sabe? Call of Duty, pra mim, cara, sinceramente, vendo a competitiva do Call of Duty, eu não sei se o vídeo outro vai conseguir colocar. Mas, cara, os caras do Call of Duty, eles são estranhos, viu? Os caras se xingam, gritam, pulam em cima da mesa e começam a balançar o pau lá pro outro cara. É umas paradas, sim, que acontecem nos torneios de Call of Duty, tá? Então, pra mim, Call of Duty sempre foi muito tóxico. Inclusive, o Call of Duty tem a mecânica mais tóxica da história dos jogos de videogame. Porque quando você mata alguém, abre o microfone da pessoa pra ela te xingar. Eu não estou nem de meme. Se você jogou Call of Duty, você sabe do que eu tô falando, tá? Essa é a mecânica mais tóxica da história dos jogos de videogame. E os caras meteram isso lá e foda-se, é isso aí. E, cara, Call of Duty, pra mim, eu achei que Call of Duty ia estar em primeiro lugar. Mas não, olha só, Call of Duty tá em sétimo e depois o último seria o GTA. Que é o outro jogo que não faz nem sentido o GTA estar aqui. Mas aí você deve estar pensando, pô, como assim, cara? Como assim o League of Legends nem apareceu nessa lista, o quê? O League of Legends não tá no top, jogos mais tóxicos de todos os tempos. Mas que magia negra é essa que a Riot fez, cara? Tipo, what the fucks? Aí tem várias pessoas fazendo meme e comentando. Pô, cadê o LOL? Cadê o LOL? O LOL não apareceu? Aliás, o LOL e o Counter-Strike não apareceram, né? Os dois são tóxicos pra caramba. Aí a galera falando, se o CS estivesse aí, seria 99% aí, rindo e coisas do tipo. E gente falando, ah, o League of Legends, ele não tá aí porque a base do LOL é pra mais de 30 anos. Então, tipo, aí tá falando de 10 a 17, entendeu? Aí o League of Legends seria 100%, né? O League of Legends seria 100% porque você tem mais de 30, né? Então, mais de 25, mais de 30. Aí apareceria aí como 100%. Mas como é só de 10 a 17, aí eles botaram só a galera mais jovem. Que faz sentido até certo ponto, né? Então a gente poderia realmente dizer que League of Legends é tóxico pra caramba. Provavelmente o CS, que também é tóxico pra caramba, não entrou por causa disso. Esses dois jogos deveriam ter ali uns 80%, talvez? A cara, eu não sei, viu? Porque o LOL é tóxico pra caramba, mano. O Counter-Strike também. Eu acho que eles batem o Valorantir. Talvez seja 80, 90. Eu chutaria. Mas eles não aparecem na lista porque não é 10 a 17. Eu acho que o League of Legends, ele tá mais tranquilo nesse sentido. Mas também tem o ponto de que o League of Legends tá tendo uma repressão maior, vamos dizer assim. Nas toxicidades e tal. Os jogadores estão realmente pegando e sendo banidos agora. Finalmente a Red tá banindo todo mundo, né? Então tá rolando umas paradas assim. Mas assim, independente, cara. É preocupante pra caramba esses dados, cara. Olha esses dados que a gente tá falando do Valorant, por exemplo. 80% pra mim é muita coisa. 80% de chance de você entrar na partida e ser xingado. My God. Que porra é essa, mano? Tipo, sei lá. É tipo, garantido. É mais garantido que você vai ser xingado do que você vai morrer no jogo, talvez. Ou que, sei lá, você vai ganhar a partida. A partida é 50-50, né? Então o algoritmo faz isso. Mas sei lá, mano. Eu acho que a taxa de xingamento é maior que a taxa de vitória do fake. Que eu acho que deve ser 60% também. A taxa de vitória no ranqueado. É meio bizarro, cara. Caraca, mano. 80%, mano. Mas e aí? O que você acha? Você acha que o League of Flies entraria nessa lista? No topo também ou não? O que você acha? Escreve nos comentários aí. Quero ver a sua opinião. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um grande beijo. Um grande abraço. A gente se vê depois. Um grande beijo. 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 O que é isso?